Sabe aquele pensamento que vem do nada? Você encontra alguém na rua, aí vocês começam a se desentender, aí vocês começam a brigar, aí tu vira de action e acaba com ele? Tá, e talvez isso foi muito específico. Esse tipo de pensamento é bem ilusório, mas vários filmes e jogos adoram explorar esse cenário. E em Katana Zero não é diferente. Você é um samurai extremamente habilidoso, é super ágil e até consegue voltar no tempo e defletir balas. E apesar desse cenário de protagonista foda que tem que completar uma missão em que ele é o destinado a tal já ter sido muito explorado, Katana Zero não tenta passar esse efeito foda. Katana Zero é muito foda. Logo que você inicia sua missão, você põe seus fones de ouvido e sai por aí assassinando guardas parrudos e agentes armados. E logo no início, o jogo já te mostra como ele funciona mecanicamente. O guarda parrudo de Nakauteou? Volta. Se empolgou e deu um abraço no laser? Volta. Sacou a espada um segundinho atrasado? Volta. Nesse jogo, usamos uma droga chamada Kronos pra voltar no tempo. E usamos isso ao nosso favor pra alcançar o resultado desejado. E quando isso acontece, recebemos a seguinte mensagem. Sim, isso deve dar certo. Essa mensagem deixa a entender que todas as tentativas anteriores, as mortes, etc. eram apenas um planejamento e não realmente aconteceram. O jogo possui diversas mecânicas, por exemplo, defletir balas, remissar objetos, dar parry em lâminas, desacelerar o tempo e muitas outras coisas. As fases do jogo são bem diversificadas e os inimigos são colocados de maneira planejada. Dificultando a conclusão da fase e ainda te ferrando com algumas armadilhas. Além disso, os personagens tem estéticas incríveis e muita personalidade. Cada um com seu charme. Uma coisa que eu gostei muito nesse jogo é como ele te passa essa sensação de poder. E também consegue acabar com ela em um tapa. Eu me lembro de quando eu descobri que a gente ficava invulnerável ao rolar. Então, tentando dar uma despertinho, toda vez que eu vi um cara armado, eu rolava pra cima dele e acabei me surpreendendo com o que aconteceu. Eu realmente achei que eu ia desviar dos tiros, mas o resultado me deixou ainda mais feliz. A história desse jogo conseguiu me surpreender muito. Porque mesmo com todos esses detalhes em uma gameplay polida, a narrativa consegue ser um grande destaque e te pegar com vários plot twists. Mesmo que Catana Zero seja um jogo de ação, onde o protagonista brinca com o absurdo, ele tenta mostrar os dois lados da moeda. Onde a coroa é a imagem de um assassino invencível, conhecido pelo codinome de dragão. Mas a cara mostra a realidade de um homem solitário, que só consegue dormir em paz após um gole de chá. Além de uma gameplay polida e uma narrativa intrigante, o jogo te dá uma liberdade muito grande. Você pode escolher que inimigos vai levar primeiro, onde e como. Não é como se pudesse fazer qualquer coisa e tudo ocorreria bem. Porém, você pode atrair os inimigos, jogar objetos neles, fatiá-los com a espada, usar a arma de um deles como se fosse sua, empurrá-los em lasers, etc. As possibilidades são bem grandes. Mas além da liberdade no combate, o jogo também te deixa livre na interação com as pessoas. Assim, vários diálogos engraçados e inesperados podem acontecer. Porém, tome cuidado. Eles podem influenciar na vida de outras pessoas. Resumidamente, esse jogo mistura um visual cyberpunk e neuer, com músicas numa pegada synthwave e uma vibe meio hotline Miami. E tudo isso é acentuado por uma gameplay rápida, onde erros e falhas se tornam bem comuns. Mas não há nada mais recompensador do que criar sua própria estratégia e ver ela dando certo. Como muita gente pediu, vocês queriam que eu falasse um pouco mais da minha experiência com o jogo. E não dessa maneira tão, não sei, resumida, roteirizada, etc. Então eu vou falar rapidamente a minha experiência com esse jogo. Eu já tinha visto um pouco sobre o jogo, algumas imagens e coisas assim, e eu vi que o jogo era bem bonito. E tinha pixel art, que é algo que eu gosto bastante, na maioria dos jogozinhos que eu jogo. Mas apesar dos gráficos, eu não estava muito interessado no jogo, porque na minha cabeça ele seria só, sei lá, combate de espada e de tiros e coisas do tipo. Mas Katana Zero realmente era bem diferente do que eu imaginava. A história realmente é muito boa, muito boa mesmo. Mas sinceramente, eu não posso falar muita coisa, porque eu não quero dar nenhum spoiler pra vocês. Eu quero que vocês realmente sintam o que eu senti quando eu joguei e espero que isso aconteça. Porque o jogo realmente me cativou e eu achei ele muito, muito, muito bom. Inclusive, tá dando vontade de jogar de novo. Mas enfim, né, chega de baboseira. Eu sou o Narudan, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E aqui no final do vídeo eu vou deixar um outro review que eu fiz de Darkwood. Que é um jogo... Nossa, fenomenal. Que jogo gostoso. Mas enfim, um grande beijo e até a próxima.